Começando mais um programa aí com o Thomas Show. Toda semana entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Vamos nessa! Oh, my love, my sweet love, oh, my love, I really want to know you, really want to go. Isso aí, pessoal! Está começando mais um Ico Thomas Show e na abertura do programa está aqui ao meu lado o meu amigo de longa data, esse rapaz aqui, Rodrigo Machado, que é da Opinião Produtora, um dos diretores, coordenadores aqui do Araújo Viana, onde eu gravo este programa que está fazendo muito sucesso. Eu quero agradecer muito a confiança de vocês por ceder este palco aqui, que é um ícone de Porto Alegre isso aqui tudo, né, Rodrigo? Obrigado! O Araújo Viana, com a sua história, né, Ico, agora em 2027, na nossa gestão, vai completar 100 anos. 100 anos! E tu, como amigo, não só meu, mas nosso amigo, amigo da Opinião Produtora... De todos os dedeiras! De todos os dedeiras, é sempre bem-vindo aqui para estar neste palco. Muito obrigado mesmo pelo teu carinho, tua confiança. Rodrigo, temos que marcar tomar um vinho, que faz muito tempo que não tomamos, né? Com certeza, isso sempre! Ah, valeu, obrigado, Rodrigo! Está começando o programa! Isso aí, pessoal! Está começando mais um Ico Thomas Show! Obrigado pelo seu carinho! Hoje eu recebo aqui o meu amigo, olha, chamo ele de compadre até. Nos conhecemos em Nova Iorque em 2012, quando morei por lá. O Messias já morava lá há muito tempo. Ele é fotógrafo, diretor de cena, já foi modelo, é casado com a minha comada também, Elisandra, que está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a Elisandra, hein? Muito obrigado por participar aqui do programa e vamos conversar sobre tudo, né? Modelo, Nova Iorque, fotografia, direção. Obrigado, Messias! Valeu, Ico! 2012, né, cara? 2012 nos conhecemos, eu estava indo morar em Nova Iorque e me falaram não, tu tem que conhecer um dos maiores fotógrafos. Bom, depois a gente fala sobre isso. O Messias já fotografou a Gisele Biente, amigo. Tu acha que é pouca coisa? Ah, eu acho que é pouca coisa. Gisele Biente, amigo. E aí nos apresentaram e até hoje temos uma amizade maravilhosa e o Messias está de volta ao Brasil morando em Gramado. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar sobre o início da tua carreira, como modelo muito jovem. Que bom te rever, cara. Cada vez a gente passa um tempo sem se ver e cada vez que se encontra, parece que foi ontem, né? E eu estou cada vez mais bonito, né, Messias? É verdade. Tu também, mas tu é verdade, tu é cada vez mais bonito. Me conta aí o início da carreira lá no Japão como modelo, né? Cara, isso foi em 2000. Vou entregar a idade aqui. Pode falar. Em 1999, 2000, eu fui para o Japão a primeira vez para ser modelo. Aquela época não tinha muitos brasileiros indo ainda. Fui, cara, 19, 20 anos, larguei a faculdade aqui, tranquei, tentei voltar depois no meio do caminho, acabei não me readaptando. Há 19 anos? Ah, 19 anos. Não tinha Skype naquela época ainda. Não dava para fazer FaceTime. Era o orelhão que a gente ligava para casa. Comprava uns cartões telefônicos e ia de orelhão para ligar para casa. E acabava o creche assim, ó. Oi, pai, tchau, como é que está? O que foi? Isso é em Tóquio? Em Tóquio, no Japão. Depois disso, e foi lá, inclusive, como tu comentou, da Elisandra, foi lá que a gente se conheceu, nessa primeira ida. A conta é histórica, eu achei maravilhoso. Fazem 21 anos. Que câmera? Tanto faz, olha para a câmera o que tu quiser, que a câmera te pega. Fazem 21 anos isso. Vou te contar a história, então. Conta, conta. Vamos falar de trabalho, vamos falar de amor, vamos falar de tudo. Não, mas conta a história, como é que conheceu ela, que é maravilhoso. Cara, a gente fez um trabalho juntos. Eu falava o inglês, eu lia e escrevia tudo de estudar, só que naquela época eu ensinava o inglês não tão do dia a dia como hoje, era muito literal. Então eu sabia ler, saber escrever tudo. Só que quando eu fui para o Japão, o sotaque deles era muito forte no inglês. E tinha muitos australianos lá, no nosso meio de mercado de trabalho. E o sotaque australiano é tão forte quanto. Então, até pegar aquele inglês ouvido, demorou algumas semanas para treinar isso. E a Elisandra chegou, nunca que ia achar que era brasileira, uma cara de russa, de polaca, eu chamo de polaca, ela ia ficar brava. Falamos aquele inglês ruim, a gente gravou um comercial da Toyota junto. No final do dia, do trabalho todo, a gente meio envergonhado, meio bicho do mato ainda, saiu um Where You From, né? Where You From? E ela falou, ah, sou do Brasil. Eu, não, não acredito, já falei em português. Eu, estamos de onde? De Porto Alegre. Não. E aí foi. E aí... Aí rolou um clima já, não? Ah, rolou um clima já. Só rolou um clima. E nós éramos da mesma agência. Então, rolou aquele contato inicial e estavam os dois, não perdidos, mas éramos nós, brasileiros, no meio de tanta gente, de tanto lugar do mundo. Muito australiano, muita russa, enfim. E ali a gente meio que se conectou, sabe? E eu voltei para o Brasil, ela acabou ficando em Tóquio. Eu passei três meses lá a primeira vez. Ela voltou. Quando ela voltou, eu contatei o Kiko da Ford, naquele tempo, ainda é o Kiko hoje. Querido, um beijo para ti, Kiko. Atrás aí é o telefone da Elisandra. Eu sabia que ela estava de volta. E o Kiko não me deu. Ele falou, não, precisa de autorização dela e tal. Fala que sou eu, fala que é o Messias lá do Japão. Pera aí que eu vou falar com ela. Insistia o Kiko. E ele liberou o telefone e aí a gente reconectou aqui. Mas que maravilha. E olha aí, o pessoal está curioso. A Elisandra está aqui no estúdio aqui. Podia entrar, chamar ela para entrar, para dar uma voltinha aí, né? O que você acha? Então vem cá. Chega aí. Chega aí, Elisandra. Olha aí que maravilha. Olha o casal bonito. Pelo amor de Deus, olha só que casal bonito. Se encontraram no Japão, estão até hoje juntos. E tem uma família maravilhosa, filhos lindos. Olha aqui, comadre, está muito bonito. E essa roupa vermelha aí, pelo amor de Deus, está linda. Olha isso. Turn around, please. Olha aí, bonita a roupa. Está maravilhosa, né? Da onde é? Da Mila Mais Oficial. Mila Mais Oficial. Obrigada, minha amiga. Adorei. Obrigado por ter vindo junto, tá? Obrigada. Olha que maravilha. Casal lindo, né? Casal lindo. Que maravilha, Messias. Tá, e aí de modelo para fotógrafo profissional, diretor de cena, como é que foi essa transição aí? Cara, modelo, na verdade, eu nunca fui fã de fazer isso, sabe? Eu fazia porque me convidavam e era... Porque tu é bonito, né, Messias? Eu até te perguntava como é que ia ser um homem bonito. Eu nunca soube isso. Me fala. Aí que está o negócio do business que virou para fotógrafo, acho, depois. O modelo era, já é um modelo. Ele está vendendo um produto. O fotógrafo também está vendendo um produto. É comercial. Então, eu fazia porque eu viajava o mundo, me ofereciam contratos, viajava o mundo. Acho que o propósito é que fui para encontrar a Elisandra, talvez. Isso, viajava o mundo inteiro, trabalhando, recebendo para isso. Oportunidade que acho que poucos têm. É tão bonito poder falar disso, dividir, sabe? E a transição de modelo para fotógrafo profissional, como é que foi isso? E, Clô, isso foi quando nós fomos morar em Nova York, depois de alguns anos e morando em mais de 15, quase 20 países. Nossa senhora, hein? A gente resolveu se aquietar um pouco e vamos ficar em Nova York. E lá começou essa minha... Essa minha curiosidade já existia, pelo outro lado, pelo lado de trás da câmera, sabe? E foi um fotógrafo inglês que me deu essa primeira oportunidade. Foi o John Hicks. Lembro dele até hoje. E eu, curioso, comecei a perguntar sobre luzes, câmera, enfim, tudo que envolvia a produção. E ele me chamou, Messi, vem trabalhar comigo, cara, que eu te ensino. E eu fui. Fui trabalhar, muitas vezes, sem nem ganhar o nem o moço. Mas para aprender, com o intuito já de aprender. E a partir dele, é interessante as conexões que o cara faz em Nova York. Conecta com... Sempre é um time trabalhando, isso a gente fala depois também. Mas as conexões ali levam um próximo job, é um próximo, é um próximo... Tudo acontece lá, né? Tudo acontece. Então a gente acaba tendo acesso a outros grandes estúdios, outros fotógrafos. E aí eu fui sempre buscando atrás de nomes grandes, grandes estúdios, para aprender. Quase que inconscientemente, mas eu queria aprender. Carregava equipamento no sol de graça. Às vezes limpava, conseguia internship em grandes estúdios, só para no final do set, o estúdio fechado. Para o final, eu conseguia entrar para limpar o estúdio, só para ver o que os caras estavam fazendo. Que luz estavam usando, onde estavam usando, como posicionava. Para entender toda essa produção. E ali eu fui aprendendo. Estamos recebendo hoje aqui no Tomas Show, meu grande amigo, esse excelente fotógrafo, diretor de cena, Messias Schneider, que morou muito tempo fora do país. Nova York, Miami, Japão, olha só, infindáveis países, mais de 20 países. E agora está radicado em Gramado e no segundo bloco vamos falar a respeito disso. Agora vamos para a coluna psicobreve, momento psicobreve, psicólogos cuidando da tua cabecinha. Vamos lá. Estamos aqui na Psicobreve, na frente de Santa Casa, em Porto Alegre. Vamos conversar com o Diego Peixoto, um colega que trabalha conosco com uma grande experiência. Sobre um assunto que o leigo fica muito encucado, Diego. O leigo tem medo de tomar remédio dos psiquiátricos porque acha que vai ficar viciado. Como é que é isso, Diego? Tem um certo exagero nisso aí. A maioria das medicações psiquiátricas não tem risco de provocar dependência. Inclusive os remédios mais modernos, eles são mais seguros, dão menos efeito colateral. E a parcela de medicação que pode dar dependência, geralmente são os remédios de tarja preta. E também para desenvolver uma dependência não é assim, usar um comprimido uma vez que outra. Geralmente tem que usar muito, por muito tempo, em doses altas. E aí pode desenvolver uma dependência, mas não é o mais comum, não é o mais frequente. Então acho que esse receio das pessoas é um pouco desproporcional ao que acontece na realidade. Quando a pessoa vai na farmácia comprar o remédio, a tarja preta, o nosso remédio, Maria, tem a tarja vermelha. Que isso é um sinal que não vicia, mais ou menos isso. Não vicia. Doutor Diego, assim, aquelas pessoas que chegam em casa à noite e tomam 3, 4 latinhas de cerveja para dormir. É melhor tomar cerveja ou tomar um comprimidinho para dormir? Melhor tomar um comprimido. E tem remédios, inclusive tem remédios para dormir que não são de tarja preta. Não é todo remédio para dormir que é calmante. Então tem outras medicações para dormir que são mais seguras. Então ao invés de tomar cerveja para dormir, melhor. Segundo o doutor Diego, tem uma medicação que tem muitos que não são de tarja preta. E fora que o sono com álcool não é um sono de boa qualidade. O sono do álcool não é um sono de boa qualidade. Um abraço para vocês. Só eu obrigado Psicobreve. E com o Thomas Show vai fazer um rápido intervalo. E daqui a pouquinho falamos mais a respeito de viagens, família, fotografias com o Messias Schneider. Já voltamos. Estamos de volta com o Ico Thomas Show. Estou hoje recebendo aqui o fotógrafo Messias Schneider. E sim, agora radicado no Brasil, depois de anos fora do país, trabalhando como modelo, também como fotógrafo, diretor de cena. Muito obrigado pela tua participação. Messias, falamos do primeiro bloco a respeito, né? Claro, do teu trabalho maravilhoso. Mas como é que surgiu a história de fotografar a Gisele Binti? Foi muito legal essa história, né? Foi numa dessas andanças pelo mundo afora. A primeira vez foi em Nova York. Fiquei nervoso, cara. Ela é extremamente profissional. Ela tem um quê? Ela tem um quê a mais, né? Tem, tem. Tem um touch que é difícil ver em outro ser humano, profissionalmente falando. É incrível. É aquilo que a gente vê. É. É. E ela é simpática também, claro. Deve ser. É aqui do Sul, né? Ela é do Sul. É do Sul. Quem é do Sul é do Sul, né? E assim, toda a tua história que tu teve fora do país, claro, depois com a família linda que tu constituiu, né? A gente até tá passando algumas fotos aí. A família é maravilhosa, né? Um filhinho e uma filhinha assim, abençoados, lindos, realmente. Bom, não podia dar diferente, né? Vocês estão vendo as fotos aí, né? O Messias, a Elisandra, as crianças seguem no mesmo naipe. E aí, voltaram pro Brasil. E por que Gramado? Gramado é uma cidade maravilhosa, eu sei, mas por que? Tipo, Miami, Nova York e Gramado. Eu acho que quando a gente decidiu voltar pro Brasil, há um ano atrás, acho que depois dessa loucura de cidades grandes, Nova York e depois Miami, indo muito pra Nova York, baseado em Miami, há mais de 15 anos lá, a gente queria ficar com a sensação de interior, sabe? Isso é bom, né? E Gramado é tão perto daqui, eu tenho acesso ao aeroporto tão fácil, às vezes não quero dirigir, eu pego um ônibus no centro de Gramado, há três minutos de casa, o ônibus me deixa dentro do aeroporto, vou, viajo, faço meu trabalho e volto pra casa tranquilo. E outra, a gente tá perto da família, cara. Esse foi um fator que nos trouxe de volta ao Brasil também, a ter contato com os avós, com as priminhas, enfim, reconectar com a família, a gente nunca desconectou, mas a gente sempre voltava ao Brasil uma, duas vezes por ano, eles iam nos visitar bastante, mas tá perto com o Mike crescendo com dois anos e meio, agora a Mia nasceu também, tá com sete meses, eu acho que isso não tem preço. E eu sigo nas minhas viagens, como eu te falei, o acesso ao aeroporto, tudo hoje é tão perto, é tão fácil de ir e vir, e a gente segue, então eu consigo proporcionar pra minha família ficar tranquila, numa cidade tranquila, e outra Gramado, cara, a gente tá amando lá, eu tô me sentindo na Europa, é um Brasil à parte, e ali a gente, é uma cidade cosmopolita também, como a gente, acho que tava acostumado, sabe? Eu acho que isso que nos buscou, nos fez buscar essas cidades pra morar. Tu tá montando também um estúdio lá em Gramado, né, que eu já dei uma olhada, tá ficando muito, muito bonito, né, que foi essa história. A gente vai ter um estúdio lá, e se eu senti falta, sempre que eu tinha que fotografar, eu tava vindo pra Porto Alegre, tem estúdios incríveis, de amigos incríveis aqui, mas a ideia também é quando eles, os amigos, os colegas fotógrafos, quando vão pra Serra, lá é muito usado como locação, mas não tem uma base pra estruturar. Então a ideia é isso, é oferecer pra todos que vão pra Gramado pra usar como locação, Gramado e região, a gente tem uma base pra eles montarem e fazer a produção lá. E as tuas fotos, as tuas obras, a gente pode botar também passando aí, são lindas, né? Tu tem um olhar diferente, bem artístico nas tuas fotos, né? Isso foi durante, bem no começo da pandemia, inclusive, eu comecei a fazer algumas peças como fine art nos Estados Unidos já, vendendo lá em galerias e em grandes lojas de imóveis. E começou a dar certo, quando os estúdios fecharam nos Estados Unidos, tipo, eu tive tempo, digamos, de ficar em casa, aquele ócio. Eu comecei a revirar os meus arquivos e achei material que nunca tinha sido publicado e enxerguei essa oportunidade, tive essa ideia de imprimir e mostrar pra algumas pessoas, alguns curadores de lá. Então eu criei esse projeto lá, comecei a divulgar, deu certo, tanto que eu trouxe pro Brasil e criei uma parceria também nessa chegada de Gramado. Eu fiz uma parceria com a Goods BR de Gramado, que é uma super loja no centro, tem um espaço incrível e criei junto com eles uma galeria de arte, onde eu trouxe não só o meu trabalho de arte, mas conhecendo outros artistas, muitos que eu já admirava de vários cantos do mundo, criei uma coleção, fiz essa curadoria e trouxe pro Brasil artistas de forma exclusiva através da galeria Goods BR. Na realidade, esse contato aí, esse meio campo, a gente pode dizer assim que tu faz, com o Brasil, com o Rio Grande do Sul, com artistas do mundo inteiro, é bastante interessante, né? Isso mostra muito network, muito conhecimento com as pessoas. Exato. Então, o interessante disso é que eu consigo abrir espaço pra outros artistas também no Brasil. Inclusive, alguns já tô levando pra Nova York e pra Paris. Inclusive, tem uma galeria Yellow Gallery que me representa em Paris. Então, alguns artistas locais daqui do Sul já estão expondo em Nova York e em Paris. Então, é todo um complexo que tá sendo criado, um network mesmo, como tu falou, não só fotografia, não só direção de cena, mas eu tento... Eu acho que o propósito disso é ajudar pessoas também, cara. Essa parte de eu morar sozinho fora e ter que ir atrás de tudo nos Estados Unidos e em outros cantos do mundo, eu acho que isso me deu vontade de... Eu venho pra cá e vejo artistas que não têm tanta exposição. Eu vejo tantos talentos, mas eles não têm exposição. E eu quero ajudar, eu quero trazer e quero levar peças pra ele. Eu vou, cada vez que eu viajo, eu levo um tubo... O povo do aeroporto já me conhece, eu levo um tubo enrolado com arte pra Nova York, pros lugares, pra expor esses caras lá. É muito importante essa conexão, né? No mundo globalizado, como a gente vive hoje em dia. Messias, é muito diferente fazer um trabalho... Por exemplo, em Nova York e aqui no Brasil, tipo assim, equipe, tratamento, porque são culturas totalmente diferentes, tá? A gente sabe que a música, né? Digamos, falando de outra arte da música, ela é global, né? A música aqui e a música lá, todos os músicos se entendem. E os fotógrafos e as equipes, quando fazem uma campanha, como é que é? Qual é a diferença de trabalhar lá e aqui? Ah, não tem diferença, basicamente. Como tu falaste, como na música, as equipes são profissionais. No Brasil, eu gravei um comercial semana passada aqui em Porto Alegre, cara, acho que foi uma das melhores produções que eu já tive na vida. Impecável, time impecável, equipamento impecável. Então, temos recursos, sim, aqui, temos lá. Tem todo o tamanho e nível de produção. O interessante é o olho de quem tá dirigindo e o olho de quem tá por trás. Mas não difere, não. Temos tantos recursos quanto. Qual o segredo pra uma boa campanha, pra vingar? Claro, uma equipe boa, mas tem alguns segredinhos, assim, também, né? Ah, eu ia falar o time, cara. O time, né? É o time. Ninguém faz nada sozinho. Cabe, sim, ao diretor, ao fotógrafo, escolher bem as peças-chave do time. Acho que esse pode ser o segredo, sabe? Analisar bem o portfólio, se já conheceu, se já trabalhou. O que é que tu precisa entregar pro teu cliente? Quais são as peças que tu vai colocar que vão envolver essa produção? Escolher bem o modelo, escolher bem o maquiador, escolher bem o stylist. Analisar bem locação. Qual vai ser entrega? O que é que teu cliente espera que tu entregue? Acho que esse é o segredo. Sabe? Fotógrafos bons existem milhares. Admiro muitos, mas acho que todos os grandes, bons, que eu vejo... Eu sigo muito isso, referências. Tenho uma lista de nomes de referência, que eu já admiro o trabalho. E eu vejo que isso é incomum, sabe? É o time montado pra trabalhar. Ninguém faz nada sozinho. Exposições, Messias, que tu leva até as tuas obras, que eu posso falar assim. Tuas fotos são obras, né? Te vejo sempre ali por Miami, que tem muitas exposições legais. Isso é bastante importante, né? A gente abre a mente também vendo outras obras. É importante viajar pra ver isso, né? Muito, muito interessante. Tem um grupo que eu participo, o The House of Art, que é baseado em Miami. E a gente expõe sempre durante os Art Basel de Miami, que é a Semana de Arte de Miami, que vai gente do mundo inteiro, galerias do mundo inteiro. Então a gente sempre quer fazer um barulho durante isso. Agora fui convidado pra expor em Veneza, em setembro. Então a gente vai fazer um barulho lá também. Então tá se criando esse circuito. E sempre que me convidam, eu tento levar os meus artistas, eu chamo, esses amigos artistas e fazer esse grupo mesmo pra gente fazer um barulho ao redor. Dando no início, reflete não, reflete aqui, reflete lá. E a gente começa a fazer essa conexão. Olha só, estamos chegando ao final do programa. Recebemos hoje aqui Messias Schneider, fotógrafo, diretor de cena. Um grande amigo também. Manda abraço pra toda a tua família. Sabe que eu sou um fã de toda a tua família, todos eles. Vocês quatro também, tu, Elisandra, e os dois pequenos que são lindos também. E o pessoal quiser te encontrar, Messias, pode deixar o teu Instagram. Bom, ao longo do programa estava passando teu Instagram aqui. Mas podemos deixar agora no final também pra quem quiser te encontrar. Trocar uma ideia, profissionais, né? Pessoas que querem te contratar. Vai, me escreve lá. Procura meu Instagram. É messi__schneider. Deve estar escrito aqui embaixo, né? Tá aí, tá aí embaixo. Outra coisa, o cara tem que falar Instagram, né? Tem que falar Instagram, né? É, olha, 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 olha. As coisas de Instagram, se tu quer falar com o mundo inteiro e te entender, é Instagram. Como é que é? Olha só, olha o acento desse homem. Olha só, o sotaque, como é que é que fala? Instagram. Ah, esse foi Messias Schneider. Voltamos na semana que vem com mais um Ico Thomas Show. Obrigado. Obrigado, Ico. Fiquem com Deus e juízo. Grande abraço. It will be the same If I saw it in heaven I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Be with heaven Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center Assume supermercados Com apoio de Kia Soul Motors, Netbet e Espírito Santo TUR TURN 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 Legenda por Sônia Ruberti